Por que que tu... É ok você conversar sobre essa área do pornô da tua vida? Claro, porra, eu fiz, porra. Se eu tivesse vergonha de ter feito, eu não teria nem feito, porra. Tá sério, às vezes o cara tem vergonha de falar, sei lá. Não, eu não tenho vergonha de falar isso. Por que que tu foi pra essa área, então? Cara, eu fui pra essa área porque... Já tive esse sonho de ser ator pornô. Já. Ah, quando eu era moleque, porra. Eu não faço comer mulher e ganhar dinheiro, porra. Porque o negócio foi o seguinte, cara. Eu tava, porra, azuclinado. Eu tava sem referência na vida. E, porra, chegou um momento que eu falei. Cara, eu não tenho mais nada pra fazer. Eu tô fodido, entendeu? E vou lá me aventurar. Vou cair pra dentro do pornô. E aí eu procurei mais uma vez. Eu procurei. Eu fui lá. E, porra, me apresentei. Entrei na... Procurei qual que era a melhor produtora. Me apresentei, sentei na cara do produtor. Aí eu falei, ó. É o seguinte, quero fazer filme. Aí o cara olhou pra minha cara e falou. Duvido, meu irmão. Você não vai fazer. Eu falei, eu quero fazer. Pode fechar comigo que eu vou fazer os filmes. Aí o cara falou, tá bom. Então, assim, cara. Fiz. É o que você comer? Não. É homem pra caralho. Fiz. Não me arrependo. Não faria de novo. Mas não me arrependo. E... Ganhei meu dinheiro. Me diverti. Pra cacete. Você sentia tesão na hora das cenas? Sentia. Me diverti. E, porra. Ganhei meu dinheiro. Paguei meus impostos. E quero que se foda todo mundo que critica. Tu gostou, né? Na minha parte, foda-se também. Tu gostou, né, cara? Tu gostou. Demais. Quem foi o cara que falou essa porra pra tu? Demais. Foi o Bananinha, porra. Foi o Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha chegou, ele tava lá na CPMI da Fake News e ele veio tirar uma comigo. Aí, no primeiro, ele sentou logo na minha cara, assim. Ele achou que ele ia me intimidar. Então, ele entrou, ele deixou começar a CPMI da Fake News, que ela é mista, Senado e Câmara. E aí, porra, começou, daqui a pouco entrou o Eduardo Bolsonaro. Eu tava lá, pá, falando, mostrando os documentos, ele sentou na minha frente, pá. Aí, ele, daquele jeito, virou e falou, não, porque você tem sido muito pornográfico, porque os filmes, sei lá o que ele falou. Eu falei, ô, meu irmão, vamos falar a verdade? Tu vê os filmes que eu sei que tu adora, morro. Porra, meu irmão. Falei, ó, meio caralho, meu irmão. Ele ficou vermelho. Aí, porra, ele ficou sem graça, assim. Aí, ele levanta e sai. Aí, eu falei, pô, vai embora não, cara, fica aqui, pô. E ele, meteu o pé e foi embora. Mas eu mandei na cara. Cara, e assim, tinham várias deputadas, várias deputadas. Todo mundo, todo mundo riu, cara. A gente veio, ué, você gostou, né? Pô, eu falei, você gostou, né? Você gostou. Eu mandei uma porra assim, ele ficou, cara. Puta, foi foda, cara. Ele saiu, cara. Ele ficou vermelho, mano. Ele não esperava por essa parada, cara. Ele não esperava que eu fosse ter essa reação. Ele achou que ele ia me intimidar com essa parada, cara. Ele achou que você ia pegar excelentíssimo. Não, e pensa bem, cara. Um cara que, porra, faz um filme pornô, fica nu, na frente de várias câmeras, sabe? Porra, tu vai ter vergonha de quê, cara? Como é que tu vai? Tu não pode. Se tem uma coisa, tu não tem que ter vergonha. Sim, sim. Tu não pode ser tímido, né? Então, assim, eu fiz, resolvi isso com a minha família, resolvi isso com o meu filho, chamei, contei, falei da história antes que ninguém ficasse, sabe? Na cabeça dele, o caramba, falando, ó, teu pai, o caramba. Porque tem todo um outro lado, entendeu? Só que em determinado momento, por causa dessas polarizações, as pessoas esquecem todo o passado que eu tive, 12 novelas especiais, eu fui um cara que, porra, trabalhei muito na área de evento da TV Globo, apresentei o segundo Rock in Rio, fiz quatro edições do Hollywood Rock, fiz uma série de trabalhos bacanas que eu curti, fora novela, minissérie, caramba. Eu acompanho você na Casa dos Artistas, pra caralho. É, fiz Casa dos Artistas que eu adorei, ao contrário de quase todo elenco, que mete o pau falando que, porra, foi a pior coisa que eles fizeram, eu me diverti pra cacete naquele negócio. E aí, cara, eu fiz o filme e, porra, é uma coisa que eu, sabe, eu assumi. Quantos filmes tu fez? Fiz 12 filmes, cara. Caralho! Aí, porra, tu sabe, quem que é do, eu acho que o Enio Vivona, que faz stand-up, ele falou, pô, Flávio, tu fez filme por quê? Eu falei, pô, eu tava precisando de dinheiro, cara. Quantos filmes tu fez? Eu falei, 12. Ele, pô, tu tava precisando de dinheiro pra caralho. O cara mandou, porra, puta que maria, o cara mandou essa na minha cara. Tu que foi procurar, a G também? Ou tu não posou na G? A G eu fui convidado. Posei, posei na G, eu fiz cinco ensaios pra G, mano. Tem uma que tem um cara mordendo também. Bati recorde de venda da revista. Então, a Ana Maria Fadigas, que era dona na época, ela me convidou, fiz a primeira. Quem até fechou meu contrato na época, que era da revista G, era o Valsir Carrasco, que hoje é autor de novela da TV Globo. E quem era colunista era o Jean Wyllys, era colunista da revista G. Fiz a revista G. Cara, se você me perguntar assim, é uma bandeira difícil de segurar? É. Se você pensar, vai de encontro à sociedade, ao que as pessoas pregam. Mas, pô, eu fico pensando aqui, quem nunca viu um filme? Quem nunca folheou uma revista? Bom, todos os homens aqui já viram uma porrada de pau. As pessoas ficam muito, falando muito, pô, fez a revista G. Mas, porra, e quanto que nós já consumimos de playboy, de sexy, sabe, das outras revistas e etc e tal? Então, a gente vive num país também muito hipócrita, com falsos moralistas. Que, porra, o cara, meu irmão, ninguém paga a minha conta, o problema é meu. Fui eu que fiz e acabou o assunto. Ponto. Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz rachadinha, eu não esculachei, eu não, sabe? Sim, é o direito seu de explorar a sua própria imagem. Eu não corrompi. Então, porra, foi uma opção minha. Ponto. Isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. E as pessoas, muitas vezes, vêm com esse papo, querendo denegrir ou querendo... Hoje em dia não pode nem falar a palavra denegrir, que os caras te processam, falam que é, tu é racista e o caramba, é. Ah, entendi. Hoje tu não pode chamar... Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Tu não pode chamar mais o cara de negão. Tu tem que chamar o cara de, ô, afrodescendente. Entendeu? Sim, mas eu nunca tinha pensado que denegrir era deixar... Denegrir. Não faz sentido. Enfim, mas...